Pode parecer bobagem, mas sim, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como salvar documentos usando Affinity Photo, mas não é porque parece um tema bobo que você deve deixar de assistir esse vídeo aqui, porque eu vou te mostrar um recurso exclusivo do Affinity Photo, que é uma mão na roda quando você estiver fazendo seus projetos e tiver edições mais complexas que precisa ser compartilhadas com a sua equipe de trabalho. Como a gente viu, o Affinity Photo permite abrir diferentes formatos de arquivo, desde imagens JPG, PNG, formatos em Photoshop e os próprios arquivos do Affinity Photo ou Affinity Designer. Quando você abre um documento do tipo JPG ou PNG, que são imagens raster, que a gente está mais acostumado a trabalhar, fotos, imagens que a gente baixa da internet e assim por diante, você pode fazer alterações diretamente nos pixels dessa imagem. Por exemplo, eu vou pegar aqui o pincel, pressionando a letra B e vou fazer um risco aqui na minha imagem. Depois de fazer essa alteração, a gente abriu a imagem, é claro, fez uma alteração, uma alteração que altera diretamente os pixels dessa imagem e você pode salvar essa alteração simplesmente pressionando o Ctrl S no seu teclado ou clicando em arquivo, salvar. Olha aqui o atalho de teclado, Ctrl S. Ao fazer isso, você automaticamente salva aquelas alterações, deixa eu abrir aqui a pastinha onde essa imagem está salva, olha só, você salva aquelas alterações diretamente sobre a imagem JPG que você abriu, então automaticamente, olha só, a minha foto original em JPG acabou sofrendo uma alteração aí desse risco de pincel. Para desfazer essa alteração, eu posso voltar aqui na imagem, dar um Ctrl Z e novamente dar um Ctrl S para salvar essa alteração e aí eu vou ter a minha imagem original novamente sem aquele risco que eu acabei de fazer. Mas isso é claro, vale para alterações que modifiquem diretamente o pixel da imagem, então se eu fizer um traçado eu consigo salvar normalmente. isso porque eu tenho apenas uma camada, que é a camada de plano de fundo e ela está bloqueada. Agora o que acontece se eu adicionar um elemento que não é compatível com uma imagem JPG, como por exemplo, camadas, canal alfa, alguma coisa do tipo, canal alfa é transparência, tá? Então eu venho aqui no painel de camadas do Affinity Photo e vou adicionar uma nova camada de ajuste de níveis, por exemplo. A gente já não estudou camada de ajuste, mas a gente vai ver isso mais na frente. Vou, por exemplo, aumentar aqui o nível de preto e o de branco para dar um contraste maior na minha imagem e também diminuir aqui um pouquinho a gama. Você observa então que a gente tem uma pequena diferença aqui, olha só, na nossa imagem. Como a partir desse momento eu tenho uma camada de ajuste que é um recurso nativo do Affinity Photo e não é suportado por imagens JPG, ou seja, uma imagem JPG não consegue guardar essa estrutura aqui, o plano de fundo e uma camada em cima, tá? Se eu pressionar o Ctrl S para salvar, olha o que o Affinity Photo vai me exibir. Ele está perguntando se eu gostaria de salvar as alterações que eu fiz em uma imagem achatada ou aplanada, que ele chama, ou se eu gostaria de utilizar a opção salvar como. O que isso significa? Se eu salvar a opção aplanado, o Affinity Photo vai mesclar, ou seja, vai juntar essa camada de ajuste com a minha camada do plano de fundo, transformando novamente em apenas uma camada, um plano de fundo bloqueado, que é o padrão para a imagem JPG e vai salvar essa alteração no arquivo JPG. Mas, em contrapartida, eu vou perder essa estrutura aqui. Se eu quiser manter essa estrutura, ou seja, o plano de fundo e a camada, aí eu tenho que utilizar a opção salvar como. Isso vai permitir com que eu possa abrir esse documento depois e edite ele livremente. Vamos salvar dos dois jeitos. Vou primeiro salvar aplanado, olha só o resultado, ele já salvou a cópia, embora a imagem ainda esteja aberta com a camada, quando eu fechar, por exemplo, e abrir essa imagem, deixa eu abrir aqui a minha pastinha, olha só, ela já vem com o ajuste de níveis que eu fiz e também com aquele risco. Mas olha o que acontece se eu abrir ela no Affinity, eu vou abrir aqui recente, olha só. Eu vou abrir e você vai observar que ela vem com uma imagem JPG plana, sem a camada de ajuste, eu não posso voltar atrás, não posso modificar, não posso fazer mais nada nessa camada, ok? Vou abrir uma outra imagem aqui que não tenha sido alterada, só para a gente trabalhar com uma outra referência, tá? Vou pegar aqui essa imagem do cachorrinho. Então, sempre que você adicionar um recurso que seja compatível com o formato do Affinity Photo, mas não seja compatível com JPG, PNG ou outros formatos de arquivo, vai ser necessário que você, ao dar o Ctrl S, na verdade, utilize a opção salvar como, para salvar esse arquivo como um documento do Affinity Photo e não mais um arquivo em JPG. Você encontra a opção salvar como também no menu arquivo, salvar como e aqui você vai observar que você pode salvar no formato AF Photo, que é o padrão do Affinity Photo e você salva, pode fechar a imagem e, olha só, quando você abrir ela de novo, está aqui, olha só, Animal Blur Canine AF Photo. Então, ele vem no formato do Affinity Photo. A imagem normal, que é a imagem JPG que a gente tinha aberto, ela continua aqui na minha pasta intacta, é o arquivo original, tá? Então, se eu quiser editar o arquivo original, eu tenho que abrir ele separado. Agora, se eu quiser editar o arquivo com uma camada de ajuste, é só abrir o arquivo AF Photo e eu posso fazer as modificações, tendo justamente as duas opções de salvar como um arquivo do Affinity Photo, ou se eu abrir a imagem original e fizer alterações incompatíveis com o formato JPG, camadas e tudo mais, eu posso salvar por cima do original, achatando a imagem, tal como o Affinity mostrou para a gente agora a pouco. Mas, assim como aconteceu nessa imagem aqui, olha, deixa eu abrir novamente aquela imagem que a gente editou, que é essa aqui, quando você faz modificações em um documento, seja ele em JPG ou seja ele no Affinity Photo, quando você abre esse documento, você não, na verdade assim, quando você faz uma modificação, faz ajustes, salva e fecha o documento, quando você abre esse documento de novo, você não tem como voltar atrás, não dá para desfazer isso que você fez. Isso na verdade é uma limitação que acontece na maioria dos aplicativos, né? Enquanto o documento está aberto, beleza, a gente pode modificar, pode fazer tudo bonitinho, pode salvar enquanto ele está aberto. Se a gente fechar esse documento, não dá mais para voltar atrás, né? Fechou, salvou as alterações, não dá para dar Ctrl Z, só dá para usar o Ctrl Z ou o desfazer enquanto o documento estiver aberto. Vamos fazer um teste? Eu vou abrir aqui, por exemplo, uma outra foto, vou abrir aqui essa imagem aqui, olha só, eu vou pegar essa imagem, vou pegar aqui a ferramenta pincel e vou pintar por cima, ok? Dessa maneira, olha o que acontece, eu fiz uma pintura, você observa aqui no painel do Affinity Photo histórico, ok? Que ele mostra aqui uma ação que eu acabei de fazer, ou seja, eu acabei de pintar com o pincel e eu posso pintar de novo, ele vai me dar mais uma ação, posso pintar de novo, ele vai me dar mais uma ação. Se eu salvar essa alteração, vou dar um Ctrl S, ok? A alteração vai ser salva no meu arquivo original e a imagem original vai receber essas modificações que eu fiz. Enquanto o meu documento estiver aberto, eu posso voltar atrás pressionando o Ctrl Z, tá? Olha só, posso dar Ctrl Z e em seguida eu posso dar um Ctrl S novamente e aí a minha imagem original vai voltar ao seu estado original. Mas se eu fizer uma modificação nessa imagem, der um Ctrl S para salvar, eu ainda consigo voltar porque a imagem está aberta. Mas se eu fechar essa imagem, aí eu já não consigo mais voltar atrás. A minha imagem foi salva permanentemente com esse traço preto, se eu abrir ela aqui no Affinity Photo, vou abrir aqui o recente, olha só, eu não consigo voltar atrás, nem pressionando o Ctrl Z, justamente porque essa alteração já está incorporada ao documento, porque eu fechei o arquivo, não dá para voltar atrás. Mas o Affinity Photo possui um recurso muito legal que se chama salvar histórico do documento, que permite que você salve o documento, é claro, desde que esteja no padrão Affinity Photo, tá? AF Photo, não pode ser JPG, você pode salvar o histórico de edições desse documento. Para isso, é só você fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma outra imagem que não tenha sido modificada, tá? Vou abrir aqui, vou abrir essa aqui, por exemplo. Digamos que você abra essa imagem, vamos fazer aqui, sei lá, vamos colocar uma camada de ajuste, vamos pintar, né? Vamos pintar, pegar aqui o pincel no B, que a pintura é mais destrutiva. Você fez essa modificação, vou adicionar também uma camada de ajuste aqui de curvas, só para a gente ter aí alguma coisa diferente. Olha só, você fez essas modificações. Antes de você salvar, basta você vir aqui em arquivo e ativar a opção salvar histórico do documento, ok? Essa função de fechar o documento e perder as ações que você executou valem para o arquivo em JPG ou em Affinity Photo, ok? Quando você ativa a opção salvar histórico do documento, aí você pode salvar esse documento apenas com o padrão do Affinity Photo. É só clicar aqui em arquivo, salvar, olha só, ele vai dizer, peraí, Lilt, esse documento possui recursos que não são compatíveis com o documento de camada única, então ele vai ter que dar um salvar como, né? Então a gente vai salvar com o padrão Affinity Photo e vou clicar em salvar. Então essas modificações que a gente fez aqui, normalmente se perderiam se a gente fechasse o documento, mas como a gente ativou a opção salvar histórico do documento, olha só, eu vou abrir aqui a imagem, olha o que acontece, você consegue tanto abrir a imagem no Affinity Photo, como você consegue desfazer as ações de edição que você fez nessa imagem, então você não perde as possibilidades de voltar atrás quando você habilita a opção salvar histórico do documento. Ah, Lilt, eu não quero mais salvar o histórico, quero que esse histórico seja apagado porque eu vou mandar para um colega de trabalho, eu não quero que ele veja o que foi que eu fiz nessa imagem. Aí você vem aqui, desabilita e salva as alterações, olha só, eu vou fechar aqui agora, olha o painel de ações, eu desabilitei o histórico e salvei, dei um Ctrl S ali para salvar. Agora eu vou abrir a mesma imagem de novo, olha o que acontece, as ações são perdidas, não dá mais para voltar atrás, aí eu já não consigo mais, por exemplo, apagar aqui esse rascunho de pincel que eu fiz, ok? Então essa função salvar histórico do documento vai permitir que você possa voltar atrás sempre que for necessário. Isso na verdade tem uma consequência, tá? O seu documento pode ficar muito grande, quanto mais ações, quanto mais edições você fez, quanto maior for o seu histórico, maior vai ficar o seu documento salvo, tá bom? Então o documento da frente foto quando o histórico está habilitado vai ficando cada vez maior porque ele tem que armazenar essas informações dentro do arquivo. Se você quiser acompanhar todos os vídeos dessa série e não se esqueça de conferir aqui na descrição desse vídeo o link da playlist, acessando a playlist, você acompanha todos os vídeos na ordem cronológica e também não perde nenhuma novidade. Não deixe de curtir e de compartilhar esse vídeo aqui, assim você ajuda o meu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!